Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e também ative as notificações para você receber um alerta em todos os meus vídeos, demorou? E aí galerinha do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal e quem tá falando com vocês é o João. Então, estamos aqui mais uma vez no GTA V Online, galera, dessa vez pra trazer um vídeo de glitch aí pra vocês. Muita gente tava pedindo, né? Faz tempo que eu não postava esse tipo de conteúdo. Então eu vou tá ensinando aí pra vocês como tá salvando os trajes de magnata, chefe, né? Os trajes vips. Funcionando na versão 1.34, beleza? Não funciona na antiga geração, até porque esse glitch é aqui no iate, ok família? Então deu-te já, vai deixando aquele like, fortalece aí com o seu joinha, é muito importante você clicar no joinha. E também compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais favoritas, beleza? O que você vai fazer pra conseguir o traje? É muito simples, você vem aqui no seu iate, beleza? Você já tem que estar registrado como magnata. Você vem caminhando aqui, arruma a banheira aqui perto, ó. Chegando mais ou menos nesse ponto, você abre aí o seu chefe seco de service, você vai gerenciar, vai em estilo e deixa nenhum e entra na banheira, beleza? Quando seu personagem entrar aqui na banheira, galera, você simplesmente aí, ó, escolhe o traje a sua escolha. Você pode escolher qualquer desses trajes aqui que você vai estar salvando, beleza? Eu vou pegar esse traje aqui porque eu acho muito foda. E o que eu vou estar fazendo agora, ó? Eu vou fechar o menu de interação, beleza? Vou fechar, vou abrir novamente o menu de interação, vou no chefe seco de service e vou me aposentar, beleza? Você vai dar essa mensagem, você confirma ela e pronto. Ó, vai parecer que você desistiu. Nesse momento, rapidamente, você já abre o seu menu de interação, vai em inventário, acessórios. E vocês vão ver que aqui, auto exibir na moto, tá ligado. Nessa parte, galera, é muito importante vocês apertarem o X, ficar confirmando dessa maneira aqui por pelo menos uns 10 segundos, ok? Então eu tô fazendo um glitchzinho aqui, ó, tô ligando e desligando rapidamente várias vezes, ok? E, ó, chegando aqui, pronto. Já se passaram 10 segundos, vou deixar ligado. E a gente vai repetir o processo aqui, ó, em auto exibir na aeronave, beleza? Beleza, ó, tamo aqui, ó, repetindo o processo, vamos aqui, ó, continuar fazendo, beleza? Tudo bem, já terminamos aqui, pode deixar ligado, tanto faz. E feito isso, família, vocês vão apertar diretamente o GTA Online, vão vir aqui, ó, em encontrar nova sessão, beleza? Então eu vou encontrar uma nova sessão, vou fazer um corte no vídeo e a gente já volta, hein? Não esqueça daquele likezinho supimpa que fortalece demais o nosso canal, beleza? Então tá aí, galerinha, a gente já carregou uma sessão aqui e quando eu dei respawn aqui no ilate, vocês podem ver que o meu personagem já está com o traje do magnata, beleza? Não esqueçam de vir aqui no seu guarda-roupa e apertar pro lado e salvar o traje, galera. Então eu vou salvar aqui como VIP, ó, pronto, já está salvo o nosso traje. Então tá aí, rapaziada, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que mais uma vez eu tenha te ajudado. Se você gostou, já sabe, né? Clique no joinha que é muito importante e compartilhe em todas as redes sociais favoritas aí pra ajudar o nosso canal, beleza? E se você não é inscrito aqui ainda, se inscreva, a gente traz vários vídeos, inclusive de PS3 e de PS4. Fiquem com Deus, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo ou a próxima live e... Falou! Fui! 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 Fui!